Salve, salve rapaziada do canal, beleza? Se liga só, a gente tá aqui A gente tá aqui, alemão, bravo motos Jardimópolis Salve galera Coelho, né? Goiás Goiânia? É, isso aí é só o Carlinho Carlinho, ó, tô zoando Carlinho, viu preparação Tamo aí galera, seguinte ó, popzinha já tá aqui ó E ó, boy tá aí Lembrando rapaziada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e O canal do boy vai tá aqui na descrição, mano Então vai lá, a gente tá soltando o vídeo, tá da hora Vai lá e acompanha ele lá Tá bom Não, tá ótimo, filho E é isso aí, bom, vamos mostrar aqui a popzeira e o que a gente vai fazer Mostra aí, popzeira Popzeira já tá pelada, já Deixamos a pop pelada Tiramos aqui as carenagens da Olha lá, ó As carenagens da braba, vou deixar até aqui assim, ó Aqui, ó Olha lá, boy, olha lá a roupa do samurai, ó Tá vendo, ó É louco, né Então é isso aí, ó Popzinha tá aí Pra quem nunca viu, essa é uma pop pelada E como eu falei no vídeo anterior Nós vamos colocar isso aqui, meus amigos, ó Esse TBIzão De 160 no coletor da pop Original da pop, né boy É isso aí É isso aí Então vamos lá pros procedimentos A gente vai pegar e vai colocar aqui Vai colocar Com esse coletor aqui, tá Porque esse coletor aqui já foi trabalhado, tá Esse aqui ele só fez pra tirar como base, tá Esse aqui é o que veio original na preta E esse aqui é o da vermelha Fechou? Então é isso aí, galera Vamos começar aqui, né, boy Vamos o quê? Vamos, né Ah, e vamos tirar a caixa de filtro de ar aí, ó Quem quiser comprar minha caixa de filtro de ar aí, preparada Só chamar no zap Né, já dá pra pagar a mão de obra da instalação da caixa de som, filho Né Exatamente Nós vamos botar uma caixa de som aí na pop Vai ter que ser, né Imagina, né, irmão Uma caixinha de som aqui, debaixo do banco Vai ficar louco, né, velho Nossa, bagulho vai ficar da hora demais, velho Vamos botar o Amado Batista, então As luzes estão... Não, o Amado Batista nem sei, não Aí, rapaziada, mostra aí o friltrão aí, ó Olha lá, vamos ver se o bal... Vê se tá sujo Vamos ver se o filtro tá sujo Calma aí, caralho Aí Nossa Não tá nada Ah, mas isso aqui acho que nem é sujeiro, viu Nem é sujeiro, isso aqui não é poeira não, boy Isso aqui não é poeira não Não, não é sujeiro do ar, né Não, não é sujeiro do ar, não Isso aqui é... 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 Não é... Coloração É, pode ser É Poluição Poluição Mas o... Mas não tem motor que joga o ar Já lá dentro de novo, depois? Tem uns motor que faz isso, né Que pega... Ele recupera o gás do... Do... Do escape E depois joga no... Né Tem uns que faz, velho Tô te falando Bem pouco Não pode ser, senão... Olha lá, ó Tá aí, tá trabalhado, ó A gente vai tirar ela aqui É facinho tirar, boy Então, tô vendo aí Aqui a gente tem que tirar essa chavezinha aqui Vamos tirar tudo, rapaziada A garantia tá onde, boy? Aqui Na ronda Na ronda Aí, ó ECU aqui, ó Tá ECU zona braba aqui Da performance ECU Você viu lá que o... Que o Rick Tá com uma bateria de lit Lá pra S1000 Vou lançar uma bateria Vou lançar uma bateria dessa, hein Na pop, hein Vou lançar aqui E dá pra colocar duas, boy Que aí Uma é pra caixa de som Ah, entendi É Vamos lá Isso aí Que é do combustível, né Vou pro lado de cá, ó Pra mostrar aqui pra galera Que está se passando Olha lá, ó Estamos tirando o TBI aí Corpo de injeção Da popzera Olha lá Tirando o corpo da injeção Olha os Os picolinhos aí E é isso aí Olha lá Motorzão E é isso aí, rapaziada Olha esse Esse motorzinho É bonito demais, né, velho Tá maluco Isso aqui é coisa linda, velho Esse Unicam aqui, ó Tá maluco, né, boy Bicho é bonito, né, velho É É Vamos lá Você parou pra passar Bombril aí Pra poliga? Lógico que eu passei, filho Com sabão Sabão de pedra Opa, sabão de coco Olha lá, galera, ó Aí, ó Aí, ó Se liga, ó Que eu falei no vídeo anterior, ó Aparentemente parece, né Eu Eu fui trouxa Falei que não Falei pro boy, não O bagulho é grandão O bagulho é grandão O boy falou, não, filho Você tá equivocado É pequenininho, ó Vamos medir isso aí, boy Só pra mostrar pra rapaziada Quantos milímetros tem Aí, ó Então essa parte aqui vai sair tudo Boy, o que é essa parada aqui, ó Essa caixinha aqui, ó Que tem carvão ativado? Não Isso aí é um reservatório de ar Pra que seria um reservatório de ar ali? Uma aceleração rápida Ah Você tá maluco Quanto? Vinte e... Vinte e quatro Vinte e quatro, né Daqui de lá É, vinte e quatro Vinte e quatro, aí Até que é maior do que o... Vou medir aqui, ó A entrada aqui Maior do que o original, hein, caraca Vinte e três e meio É por aí Vinte e três e meio Vinte e três e meio Vinte e quatro É Porque se você forçar a borracha É Olha lá, ó É Sem ver Aí E aí aqui, galera TBI-zão original Completamente original Você consegue medir ali, boy? Só pra gente dar uma... Ah, não vai arrancar ele agora É, não arranca aí e mostra Né? Mata... Mata... Mata cobra e massa o pau, né? Mata o pau e massa a cobra Aqui, ó Aqui pra tirar aqui Você tem que puxar esse... Esse pingulimzinho ali Tô vendo o tanto de coisa Que ele segura aqui Ah, é fácil aí, velho Isso aí é fácil É de boa, tranquilo Tá livre de peso Não, você vai ter que tirar A linha do combustível Ela vai ficar solta Não, mas eu tô pensando Não é nisso, não Tô pensando no... No baço Né? Ah, aí Pode ficar cegado, fi É, no grave É, tem que colocar a caixinha Olha aí, ó Dá pra colocar bastante coisa Porque vem até aqui embaixo, ó Aproveita esse espaço inteiro aqui, ó A bateria não vai dar um jeito Joga a bateria pro outro lado Não, bateria Não, mas... Tem que ter que as caixinhas Na JBL agora É, então Pique uma JBL Eu tava pensando Em colocar uma parada Aqui embaixo E ver se conseguia Colocar uns Twitter aqui Assim, ó Nossa, você quer que eu Montar um som de carro Quero montar um som de carro, fi É, pra chegar no... É, tô te falando Vai ser o brabo Beleza? Então, galera A gente já tá voltando Aí, rapaziada Vamos colocar a JBL aqui Só pra vocês terem uma ideia O bagulho é calor Aqui, hein, boy Ó Mas dá pra fazer um somzinho brabo, boy Você é louca Vai ficar um brabo Aí, galera Vai ficar, ô, brabo E aí Vai ficar, ô, brabo Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.